Caralho No par, todo mundo é igual O meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixo em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, sombeza de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me embeite no chão Garçom, eu sei que estou enchendo o saco Mas tudo bebum, fica chato Valente, e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero é chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixo em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, sombeza de bar E pra matar a tristeza, sombeza de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me embeite no chão E pra matar a tristeza, sombeza de bar